Se tá cansado de sofrer com ping alto em jogos, travamentos e descer, conheça no ping, teste e comprove por 7 dias grátis. Assinando e usando o cupom CADUGAMER você ganhará 30% de desconto, link na descrição. A temperatura, o clock, a memória e o clock, as memórias estão em 3800 MHz, a temperatura, o porcentagem usa o clock do processador que tá padrão. E estamos usando 16 GB de RAM fazendo Dual Chain, beleza? Deixa a galera para deixar o like, com a inscrição e o sininho ativado e vamos aí direto para o que interessa. Bom galera, o gráfico eu deixei em 1080p, só que a escala em... Cadê a escala aqui? Com a escala em 60%, o jogo é pesado hein galera? Rodou muito bem na minha placa 6700 XT, lisinho, sem cair FPS, mas já navega, também nem isso não para né? Mas tá aí galera, coloquei tudo no mínimo, o jogo propõe, né? E deixei muito atapê com a escala em 60%, o gráfico não está feito, tá bonito. O jogo é meio escurão mesmo assim, de soma, por isso que eu acho que ele é pesado. Mas em geral tá rodando muito bem sim, bem sim né? Na casa dos 35, 40 FPS, né? Já andei um pouquinho por aí. As oscilações que vocês podem ver aí, é por causa do gravador viu? Aqui jogando está muito bem. O jogo é meio hardcore galera, peguei um boss aí com muito hit e kill cara. É assim que a ideia do jogo é você ficar explorando né? É eternal, é assim o nome do jogo. Então você tem que ficar explorando galera. Né? E ficando aquela vez mais forte e tal, essas paradas aí pra ir desbloqueando o jogo. Fiquei jogando, faz uma hora que eu tô jogando. Tem partes que o jogo fica mais leve, tem partes que fica mais pesado. Eu já joguei um pouquinho pra ter uma ideia pra vocês. Tem hora que dá umas quedas, mas sem gravar não fica assim, não chega a cair de 30. Mas gravando às vezes tá dando umas oscilações aí, viu galera? Só pra tirar a dor de vocês aí. Essa parte que eu já vim. Vamos terminar na parte de cima ali pra ver se tem alguma coisa. Acho que eu vim por aqui também, não lembro. Aqui o jogo é meio escurão velho. Nenhum translador ativo. Ah, tem que ativar naquele modo coisa. Essa aqui é a arma. Eu tô de arma já. Vou deixar a arma melhor aqui? Não, nem precisa saber esse terreno. Ah, é uma coisa. Colocar ali o sinal da sombra branca. Acho que é pra lá. Eu já tava mesmo. Eu tinha matado os inimigos aqui. É por aqui, ó. Sombra branca, não é aqui não. Será que é pra lá mesmo? Vamos dar uma volta pra lá. Deixei 4 GB, compilhado e compartilhado na BIOS. Viu galera? Deixei compartilhado no modo... É pra cá mesmo eu acho. Vamos ver se eu quero exportar aqui. Eu acho que eu vou aderir pro mesmo lugar. Agora eu tô meio perdido nessa parte aqui agora. Mas eu acho que é aqui mesmo. Aqueles negócios que eu tinha que comprar, tinha que vir pra cá. Eu não tinha visto essa parede aqui. E a boss, quer ver? Ixi, o boss fodeu. Descobri um vício de xeno linguagem rudimentar. De momento não. Disponho de recursos para descentrar esses xeno-vídeos. Tá bem galera? Vou jogar em 720p. Vai rodar lisinho galera. Vai rodar 64. Vou colocar em 720p depois pra vocês verem, beleza? Não é aquele boss de novo. Não, não. Deixa eu ver onde que eu tô aqui. Deixa eu ver um boss mesmo. O Dime acertou ainda. O bicho tá brabo hein galera. Olha lá. Mas não é boss não. Porque tá morrendo fácil. Olha, tira um bagulho verde. Olha lá velho. Acertou ainda. Não é nem perto do boss que eu matei, velho. Tão difícil que era o boss. Isso aqui tá facinho de matar ainda. O que eu peguei foi insano, velho. Olha, tem um bagulho caído ali. Não, não, não. Outra parada. O jogo tem uma jogabilidade muito boa. Muito bacana. Eu vou colocar agora em 720p pra vocês aí galera. Deixa eu só subir e salvar. Porque esse jogo aqui não tem salvamento manual né. Acho que ele foi feito pra ser mais ou menos hardcore né. Sei lá. Não chega a ser tão assim não. Mas deixa eu ver se esse aqui vai salvar. Ah, se não salvar depois eu dou um jeito. Vou dar um pequeno corte. Tem que iniciar o jogo. Porque se eu mudar e gravar vai ficar bugado a gravação. Beleza? Já volto aí. Bom galera, estamos agora em 720p. Mas ficou a mesma coisa FPS. Porque tava em 1080p. E eu coloquei a escala em 60%. E agora aqui a escala tá 100%. Como vocês podem ver. Ou seja, tá quase a mesma coisa galera. Entendeu? Eu preferi jogar 1080p. Pra quem tem monitor em 1080p. Joga com a escala em 60. Não tem tanta. Tira a quadra visual claro. Mas não tanta como essa daqui né. Olha aí como cai FPS. Cara, acho que a otimização de drive tá faltando aqui. Viu galera. Porque ela só um drive novo da AMD. Mas tá corrompendo o sistema do wind de todo mundo. Ah, caí sem querer. Sorte que não morre. Se não morre eu volto lá na máquina de novo. Ui, quase me acertou. O bagulho não pode pegar galera. Não sei porque eu apareci. Não tava aqui cara. Tava mais pra lá. Vi que eu apareci aqui. Caindo muito FPS galera. Muito, muito. Tá faltando a maior otimização de drive mesmo. Já apareceu num lugar que não dá na ver aqui cara. Loucura. Essa porta não abre. Tem que ir pra lá. Vamos pra onde que tem que ir. Ruína abandonada. Deixa eu ver se a porta não abre. É, GK. O bastão de FPS nessa parte aqui. Frase fit grandes. Consumível. Consumível. Não sei se é melhor que esse. Não entendo cara. Faça o vidro grande. Esfera de... Transporta você para um guardo desconhecido. Repara uma grande quantidade de integridade. E agora? Deixa eu ver se vai pra usar isso. Beleza galera. Eu recomendo jogar 1080p mesmo cara. 1080p. Escala 60%. Ou até 50. Que não fica feio. E dá pra jogar legal. Essa parte realmente é bem pesada. Um jogo que tem uma jogabilidade muito boa. Muito bacana. A dinâmica dele. Gostei bastante jogando na minha placa agora. Ele é um joguinho bem legal. Que lançou agora pro computador. Fez meio 5600G. Não ficou tão bom. Vai ter que baixar a escala dele. Até em 720p. E procurar uma configuração bacana. A ideia do vídeo foi mostrar pra vocês que o jogo roda. Porém vocês vão ter que configurar aí na máquina de vocês. Uma forma que agrade vocês. Entendeu? Então vocês podem estar baixando aí que o jogo roda. Porém é só configurar aí da forma que vocês achar mais bacana aí na máquina de vocês. Beleza? Como é por aqui. Espero que tenham gostado do teste. Deixem o like. Se inscrevam no canal. Ativar o sininho pra novos conteúdos. E é isso aí. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau. 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 Tchau.